Olá, bom dia! Hoje, o último dia da nossa atividade física em família aqui nos canais da Câmara Municipal de Gaia. Tenho a certeza que ao longo destes dias tenho estado a estimular o músculo, a mente, sempre num convívio e numa partilha em família. Hoje vamos começar por treinar o músculo de gêmeos, que não trabalhamos muito ao longo desta semana, vamos trabalhar hoje de uma forma isolada, simples. Vamos fazer assim, sem material, só com o peso do nosso corpo. Vou pedir que coloquem os pés à largura da anca, as mãos podem colocar assim à volta da barriga e daqui, vou mostrar de lado, vamos subir os calcanhares e descer. Ao descer não devem tocar com os calcanhares no chão, sempre ligeiramente elevados. Ok? Vamos fazer assim 10 repetições. Amília, vamos lá! 3, 2, 1, força! Expirem para cima, a ar fora para cima. Muito bem! Última! 10! Muito bem! Aqui os gêmeos bem trabalhados! Bem, segundo exercício de hoje, vamos fazer um exercício muito, muitas vezes prescrito para a correção postural, para trazermos assim os ombros bem para trás, ter as costas bem direitas, ok? Vamos para isso precisar apenas de uma toalha, ok? Já a nossa amiga, durante muitas das aulas que temos vindo a fazer, vamos colocar assim no chão, bem estendida, e vamos debruçar-nos com a barriga por cima da toalha, ok? Desta posição assim, as pernas bem esticadas, eu vou esticar também os braços e vou elevar um braço e uma perna à vez, sendo que o braço e a perna devem ser alternados, assim. Quando subimos, expiramos, quando baixamos, expiramos, ok? Vamos lá! 3, 2, 1, agora 5 repetições, cada lado. 3, 2, 1, agora 5 repetições, cada lado. 4, 2, 1, agora 5 repetições, cada lado. Vem lá em cima! Muito bem, famílias! Muito bem! Último exercício do dia de hoje, vamos fazer um exercício de abdominal, mais para esta zona lateral dos oblíquos, vamos fazer a dois níveis. Nível 1, vamos fazer assim, a mão atrás, saindo da cabeça às duas mãos, e vamos unir o cotovelo direito ao joelho direito, assim. Ok? A contrair bem esta zona abdominal, de um lado e do outro. Ok? As costas não curvarem muito para a frente, terem sempre o peito bem aberto, e fazerem assim, de um lado e do outro. 5 vezes cada lado. Nível 2, mais avançado. Podemos, só para ficarmos mais confortáveis, dobrar assim a toalha. Ok? E vamos colocar de lado, colocar o cotovelo em cima da toalha, unir os pés e os joelhos uns em cima dos outros. É importante o ombro aqui estar alinhado com o cotovelo, ok? Não estar muito à frente nem muito atrás. E assim, elevarmos com o tronco bem direito, 15 segundos. Vamos fazer aqui os dois níveis em família. Vamos lá? Prontos? 3, 2, 1, força! Ter aqui uma respiração suave. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Ok, aqui trocamos de lado. Mais 15 segundos. E está a contar. Muito bem. Muito bem. Aqui exercício para dois níveis. Avançado e iniciado. Espero que tenham-se divertido, tanto como nós, nesta Semana Europeia do Desporto. Que se tenham divertido em família. Estão convidados a continuar a fazer estes exercícios sempre que quiserem. Estão aqui disponíveis nos nossos canais da Câmara Municipal de Gaia. Espero ver-vos em breve. Vamos lá, família! Hip, hip, hurra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto